Fala férias, let's together, se liga, Nex 300, entendeu né? Aquele teste ride luxo pra vocês, e eu tô ligado que a 250 tem uma legião de fãs, porque a moto realmente é muito boa. Cores disponíveis, preta e vermelha, pro teste eu optei pela preta. Cilindrada, 300, porém no papel é 278 cilindros cúbicos. 27 cavalos a 9.250 RPM e um torque de 2.65. Então essas informações são do motor. Na frente, freio a disco, dianteiro, 287 milímetros. O curso de suspensão dela também é uma suspensão standard de 125 milímetros. Flexível, a AeroKeep, malha de aço, não é de borracha não. Roda de liga leve, bem calçadinha com o rosto 2, medida 110-70. A roda de liga leve, lembra até a da CB1000, bem bonita. Não tem ABS, porém tem esse CBS, que é o freio combinado. Eu vou apertar só o traseiro e você vai ver que ela vai combinar os dois. Então você que está começando aí, tem medo de usar o dianteiro, ela vai fazer isso para você. Dá uma olhada. Bem pouquinho, bem mais sutil. Está vendo? Eu não apertei o dianteiro. Só que ainda assim ela aciona, mas a roda traseira escorrega. E no traseiro, também disco, 220 milímetros com AeroKeep. Roda de liga leve também. O pneu na medida 130-70, roço 2. Ela tem também uma outra coisa luxo, que eu gosto, particularmente, eu deixei até no quarto aqui, o manete do freio, regulagem de altura. O freio dela é muito bom, muito eficiente. Viu a eficiência? Esse sistema CBS, eu não gosto, tá? Não é desta moto, qualquer moto com esse sistema, eu não gosto. Porém, é o seguinte, essa moto aqui em si, se você apertar meio termo traseiro, tipo, não for com muita força, não for com muito apetite, ele ainda faz mais o traseiro que o dianteiro. Em alguns momentos, se você só encostar o pé, ele nem é seu eu no dianteiro, ele só fica no traseiro, tá? Mas se você é um cara que não tem precisão com a perna, vai apertar, ele vai dividir no dianteiro. Beleza? Amortecedor traseiro de 110 milímetros, monoshoque. Banco bipartido, eu gosto, porque você sabe, na cenagem do garupa, não avança em você. O banco do piloto tem um belo espaço aqui, a moto é confortável, ergonomicamente falando, com um tanque de 14 litros, o posicionamento aqui é gostoso. Se você reparar assim, ela é robusta, tem um design agressivo, mas ela tem uma tocada de moto clássica. Sabe o que me remeteu aqui? Me remeteu a estar em cima de uma bandite, só para você ter uma ideia, assim. Claro que a bandite, mas assim, o posicionamento em si me remeteu a essa moto. Outro detalhe bacana é o seguinte, se você é um cara muito baixo, ela tem 790 milímetros do solo. Então você vai ficar bem, eu tenho um 75, fiquei bem. Se você for maior também, porque eu creio que eu te falei, ela abraça você. Apesar do spoiler aqui que você está olhando, mas a distância do chão são 170 milímetros, 17 centímetros. Então é uma boa distância também. O painel dessa moto é completo, marcador de marcha, marcador de combustível, ela marca o top speed também. Então, por exemplo, eu consegui nessa moto aqui 153, lembrando que ela tem 500 quilômetros. Então, vamos tranquilinho, ela vai chegar a mais, mas 153 fica marcado aqui. E o mais legal, marca também a voltagem da bateria. Isso é um negócio que você não se preocupa, mas, pô, marca. Visual bonito, azul, o RPM lá em cima fica vermelho. Não atrapalha, você enxerga bem os números. Completinho. O design dessa moto, você vê aqui as linhas, essas aletas, eles fizeram uma pintura fosca. Aqui, brilhante. O motor é refrigerado a água. O peso, 167 seco. Então, o peso aqui dessa moto, eu acho considerável para uma 300, poderia ser mais leve. Corredor. É o seguinte, se você é um cara que gosta, tipo, de mudar de faixa muito rápido, sabe? Sai de um corredor, vai para o outro, fica quebrando a moto para o lado e para o outro. Ela é uma moto pesada para fazer isso. Então, a mudança de trajetória dela em curto espaço e trechos apertados é lento. O guidão na altura normal, o espelho tem uma boa distância em relação ao guidão. E esse vão aqui é legal porque é o seguinte, alguns espelhos passam bem no meio desse vão. Então, o espelho é bem alto, boa visibilidade. É difícil você falar de corredor assim, se pega ou não pega, guidão e espelho, porque hoje cada carro está uma altura o espelho. É bem complexo. A picape que poderia ser alta, o espelho está baixo. O SUV, então, não tem altura. O que eu posso falar é o seguinte, você olhando as imagens aí, passei em trechos apertados, ela foi muito bem. Eu passei em corredor lago também tranquilo. E me senti à vontade com a moto. Câmbio de seis velocidades. As marchas entram muito suave, tanto para passar quanto para reduzir. Uma característica que eu senti aqui foi o seguinte, abaixo de 5.000 RPM, vibração zero. Chega nos 5.000, começa uma vibração, você sente, e ela aumenta até os 9.000 RPM. A 120, vibra um pouco a pedaleira, só que os comandos na mão, a mão aqui, guidão, não. Mas você vai sentir, o Garupa também sente bem essa vibração acima dos 5.000 RPM. Pode ser que te comode, pode ser que não, aí vai detalhes de cada um. Ela tem uma distância entre-eixo de 1.335 centímetros, largura total dela 2.005 centímetros. Contorno de curva dessa moto, cara, vou te falar, a moto é estável, tanto para a curva de baixa, quanto para a curva de alta. Dessa vez eu escolhi a vovó, nossa saudosa vovó. Dessa vez eu escolhi a vovó, nossa saudosa vovó, nossa saudosa vovó, nossa saudosa vovó, nossa saudosa vovó. O comportamento dessa moto é firme, ela tem chão. Do jeito que eu vinha, eu entrava nas curvas. Então em nenhum momento eu fiquei com receio de fazer. Mas quando eu falei da tocada clássica dela, é que é uma moto que ela não te dá sustos. A ideia é, você quer andar com ela dia a dia, você anda. Quer fazer uma viagem gostosa com o Garupa, você faz. E principalmente, curtir viagens, ela vai te proporcionar isso. Felhos, Nex 300, espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia, conhecia a moto. Agora eu entendo porque tantos fãs da 250. É uma moto que é muito confortável, suave. Ela entrega tudo o que você espera, sem agressividade. Então ela acaba sendo uma moto fácil de conduzir. A questão também dos faróis, que eu esqueci de mencionar. O traseiro LED e o dianteiro, o farol é halógeno. Podia ser LED, né, Feliz? Together. E tem lampeza de farol, então isso é bom para o corredor. E é isso. Quero agradecer também a Dafra por ter me emprestado a moto. Ao Célio por ter feito a ponte da Amaro Motos. Inclusive o Célio também é Dafra, se você não sabia. E ao Stefano, da Motosprint, por poder me proporcionar a vestimenta adequada com equipamentos da MotoGP oficial. É oficial. Oficial. Tá aqui. Ah, Durva, mas você concluiu o review e não falou nada de ponto negativo positivo. Eu falei durante o vídeo. O CBS, eu não gosto. Esquece, vamos tirar isso fora. Putz, o freio dessa moto é incrível. É um puta freio. Podia ser traseiro falar com o traseiro, dianteiro falar com o dianteiro. E você saber frenar a moto direitinho sem precisar disso aqui. Enfim, se você quiser, vai conhecer a moto, faz um test-vide. Curte o vídeo, filho. Que é nóis. Curte o vídeo, compartilha. Temos que ver é o total. Bom domingo, moço.